1996 Desta vez, o Show Day 3 foi dominado pela Big N e seu novo videogame, o Nintendo 64, que impressionou o público com a nova aventura em 3D do mascote da empresa, Super Mario 64. A Sony atacou com Crash Bandicoot e a SEGA veio com o cativante Nights into Dreams. A edição de 1996 contou também com a estreia de franquias importantes, como Resident Evil, Tomb Raider e StarCraft. Para fechar, a Epic revelou ao mundo a primeira versão do motor gráfico Unreal Engine e a Squaresoft mostrou um trailer do aguardadíssimo RPG, Final Fantasy VII.